A população não aguenta mais essa situação. Vagabundo sai para assaltar, já contando que se aparecer polícia, pegam as pessoas como reféns. Isso já está incomodando toda a sociedade. Isso vai ter que acabar. As autoridades vão ter que tomar providências mais enérgicas. Acompanhe um desses assaltos que acaba sempre com uma ou mais pessoas como reféns. Confira. Estamos aqui na Mário Covas. Segundo informações da polícia, toda a imprensa já foi chamada para cá. Mais um assalto com refém. Vamos retornar aqui. Mais um assalto com refém. Ninguém suporta mais essa situação. É o segundo só nessa noite. Eles assaltam os ônibus. Quando vê a polícia, que a polícia faz o cerco, eles fazem pessoas de refém. Estamos chegando já no local aqui, onde o assalto com refém está acontecendo. Vamos lá, vamos lá acompanhar um pouco dessa negociação. Com certeza eles vão já se entregar. Na realidade a população já está de saco cheio. O vagabundo sai para meter o bicho para assaltar. Em seguida pega criancinha, mulher grávida. Todo mundo bota arma na cabeça. E as pessoas têm que passar por essa situação. Uma coisa vai ter que ser definida com relação a isso. Se pegar pela tentativa de assalto ou pelo assalto e colocar também no inquérito ou no flagrante que houve cárcere privado e contar o número de vítimas e sei lá, dá mais 5 anos para cada vítima, ele aí pega uns 30. Aí param com essa onda de pegar pessoas inocentes e transformar em refém. A mulher já está presa. Ela está presa, já está algemada. Os dois ficam lá cobrando exigências. Muitas exigências são feitas por parte deles. E agora a gente continua com um rapaz, são dois homens, um rapaz e um senhor, que estão ali como reféns. Da Rotam, agora eles estão entendendo o procedimento, vão se abaixar. O tenente é que está determinando o que deve ser feito agora. Entregar as aves, mas que eles entregaram. Já foram os presos ali? Ah, não, mas agora eu fui. Ainda faz gracinha para a polícia. Ainda faz gracinha para a polícia. Depois de ter mantido as pessoas como refém aqui por muito tempo, está se achando o máximo. Aqui tem duas mulheres que estão aqui na viatura. Vamos tentar ouvir. Já ouvi um. Um ainda fez uma... Ainda fez gracinha ainda. Ainda fez gracinha. Não, eu nunca fui preso. Agora eu vou ser preso pela primeira vez. Agora estão escondendo o rosto. Agora estão escondendo o rosto. Mas fizeram as pessoas de vítima, apontaram armas. O outro engraçadinho ainda falou com a gente. Sorrindo, eu nunca fui preso. Vou ser preso agora pela primeira vez. Eu estou usando essa tática de... A mulher, como é menos suspeita, entra armada e dentro do ônibus elas passam para os companheiros que cometem o assalto. Tá, então elas vão ser enquadradas também. Elas vão ser enquadradas no 288, né? É, ficando comprovada essa atitude delas, com certeza o delegado deve enquadrar elas juntamente com os dois, no 288. E os quatro serão atuados no artigo 288, formação de mando ou quadrilha. Duas das mulheres tentaram se passar como refém para não serem presas. Uma delas é a Cristiane, considerada por vocês como a chefe do bando, é isso? Correto, a gente já tinha recebido várias denúncias de assaltos, onde tem sempre envolvido mulheres, né? E com as características da jovem que foi detida agora nesse momento. Então tudo tem a crer que ela é a chefe desse bando aí. Você vê aqui um projétil aqui, ele é flagrado aqui. Dois, três. Então presume-se aqui que esses três projétil aqui, ele foi um momento realmente tenso da perseguição que houve aí na transição aí da Mário Covas com a Avenida Independência, em que ouviu-se aí vários disparos de arma de fogo. O que a polícia tem que fazer é isso mesmo, colocar na cadeia. Quando tiver maior e menores, eles passam as armas normalmente, ah, foi o menor, era o menor que estava carregando a arma. É bom que o delegado pegue e enquadre os maiores também por corrupção de menores, por indução ao crime, por ter conduzido o menor ao crime. Sei lá, existem coisas na lei para que eles possam pegar uma cadeia maior ainda. E lá no bairro do Jurunas e próximo ali à cremação, os policiais já estão cansados de receberem denúncias a respeito de uma casa numa vila, onde todo mundo se reúne para vender drogas, para consumir e a polícia já foi lá pela segunda vez. Sendo que nessa viagem agora, a nossa equipe acompanhou a ação da Polícia Militar. Confira. Nesse momento, a Polícia Militar acaba de chegar nesta casa aqui na Cesar Alvim, entre Monte Alegre e Bom Jardim, nessa casa número 618. Os policiais estão discutindo com o dono da casa, onde possivelmente funciona um ponto de tráfico de drogas. Pela casa vizinha, eles vão pular o muro. Para uma casa vizinha aqui, os policiais estão tentando invadir a casa onde funciona um ponto de tráfico. A polícia vai prender um cara que é acusado de participar na venda de drogas. Eu não tenho nada a ver, meu amigo. Eu estava com a tirada do cachorro ali. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu estou falando. Tu mora nesta casa? Oi, não. Eu não tenho nada a ver com isso. E você, senhor? Você mora lá nesta casa? Moro. A Polícia Militar da Quarta Zepal prendeu seis viciados que estavam nesta casa, consumindo drogas e vendendo-as também. É uma boca de fuma aqui, tráfico de menores. Estou vendendo e consumindo. Da vizinhança aqui. Não aguenta mais. E um ainda se dizia filho de um coronel. Olha, eu sou filho de um coronel. Quando chegar lá na delegacia, vocês vão saber quem é. Conversa fiada, militar. Pegou, consumindo, ou vendendo, seja lá o que for, leve para a delegacia e com certeza o delegado vai saber exatamente o que fazer. Vocês agiram corretamente. Tirem de circulação esses malfeitores, viciados que estão assoltas aí pela nossa cidade. E você vai ver no próximo bloco. É um instante só e eu volto já.